E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com a CG125 Fan 2008 galera Dá uma olhada e hoje vamos trocar esses retrovisores dela galera Tamo aqui com os retrovisores de 160, beleza? E vamos tirar ele hoje e vamos colocar aqui os novos retrovisores que chegou pra gente, tá? Eu comprei galera, esses retrovisores na Shopee, tá? Vou deixar pra vocês o link na descrição É o lugar mais barato que eu achei, tá? No Mercado Livre tem também, porém é mais caro, tá? E na Shopee o mesmo retrovisor eu achei um pouquinho mais barato, beleza? Então hoje bora montar esses retrovisores e os retrovisores que a gente vai colocar nela galera é esses aqui ó Da GVS Sport, tá? A marca GVS e ele é o retrovisor de Z400, tá galera? Esse aqui ó, ele é o haste rebaixada, ó, ele é rebaixado e haste curta, beleza? E também a cerejinha do bolo, né cara? Olha só, a lente dele é azulada galera Eu gosto muito dessa lente azulada que acho que fica muito top, cara Eu sei louco, essa lente azulada aqui, na minha opinião, é a mais braba que tem E dizem que ajuda no sol, né galera? É, reflexo do sol, até mesmo de noite quando tem carro atrás com luz alta Dizem que dá uma ajudada, tá? Essa lente azul aqui, beleza? Beleza? Então vamos ver aí, vamos testar, vamos colocar hoje na moto aqui, tá? Vou colocar com vocês aqui, e é o seguinte, pra colocar aqui galera, a gente vai precisar de uma chave 14, tá? Porque pra tirar aqui, tanto desse aqui que tá na moto, quanto desse que é o novo, é 14, tá? É a própria 14, então vamos tirar aqui, o outro retrovisor tá aqui dentro galera, tá? Vamos tirar daqui a pouco, e vamos lá, esse aqui é do lado esquerdo galera Então vamos começar pelo lado esquerdo aqui, pra gente já poder ver a diferença, tá galera? Só soltar aqui ó, é bem fácil de tirar o retrovisor tá galera? Soltou aqui a porca, você só girar ele aqui ó, que ele já sai, beleza? Olha aí, saiu, vamos deixar ele aqui no chão, tá? Por enquanto E vamos lá galera, agora é a hora da verdade, hein? Vamos colocar esse aqui mano, esse aqui vai ficar sensacional Vamos ver aqui, ó Coloca no sentido contrário, tá? Aqui você tirou, olha só E aqui galera, tem como colocar acho que um pouquinho mais pra cima, ou um pouquinho mais pra baixo, tá? Aqui ó, você pode colocar um pouquinho mais de rosca, ó Um pouquinho menos, do jeito que você quiser, tá? Vamos deixar aqui assim ó E cara, dá uma olhada como é que ficou já Dá uma subidinha nele aqui É, fica da hora mano, não fica Fica pertinho da mão, mas não fica tão perto também não, tá? E cara, dá uma olhada nisso, cara Como é que já ficou? Vamos acertar ele aqui né galera, vamos deixar ele certinho Apertar um pouquinho torto, mano Acertar ele aqui ó, com o guidão da moto, tá? Com a luva aqui Pra ele ficar bem alinhadinho, tá galera? Ó, vamos apertar aqui Dá aquele aperto Beleza, ó Tá firme E olha só galera Lógico, depois eu vou regular ele certinho, tá? Ó, ele é bem É, rígido, tá? A regulagem Ele não é aquele retrovisor que tem a É meio mole, sabe? Que a regulagem vai facinha Ele é bem, é, firminho, tá vendo? Depois eu vou regular, tá? Vou entrar na moto e vou regular certinho, galera Mas olha só Como que já ficou, mano Olha a diferença desse pra esse, galera E aí? Qual dos dois que vocês preferem? Ó, ficou Bem alinhadinho aqui E olha só, cara Olha a diferença de um pro outro, galera Tá vendo? Cê tá doido Eu gostei demais, galera Tô gostando demais desse retrovisorzinho aqui O que vocês acharam? Agora vamos tirar o outro daqui, galera Vamos colocar esse aqui também Beleza? Ó Vamos tirar do plástico aqui E vamos colocar agora do outro lado também, galera Vamos tirar daqui, cara E olha só Eu curti demais, galera Achei que ficou bonitinho Agora parece que a moto tá chorando, né? Eu sempre vai precisar de outro visor, mano E parece que a moto tá chorando, velho Vamos soltar aqui Ó Soltei Vamos tirar ela aqui E já vamos Sacar e vamos colocar o outro, cara Que agora é a hora da verdade Vamos deixar aqui também E vamos pegar o brabo Vamos pegar o brabo E já vamos Instalar ele Que eu tô ansioso, cara Pra ver essa moto pronta Ó Deixar um pouquinho mais de roça aqui, galera Vamos Ó Vamos puxar um pouquinho mais pra cima aqui a porca Pra dar um pouquinho mais de roça aqui, beleza? Acho que agora aqui já tá bom Pera aí Aí, ó Aqui mesma coisa, galera Vamos alinhar aqui certinho, tá? Com a luva Beleza? Pra não ficar torto o retrovisor, ó Deixa o mais possível alinhado aqui Você vem aqui e aperta Ó Deu uma mexidinha aqui Vamos ver Tá bom Aí, ó Pera aí Vamos apertar um pouquinho mais Aí, galera Cara, dá uma olhada nisso, galera E assim ficou, cara Ó o resultado que deu Eu gostei bastante, tá? Vamos ter que regular ele agora, né? Depois eu vou subir na moto Aí eu regulo Ó Mas olha só Como é que ficou Tá vendo? Ficou desse jeito aí, galera Beleza? E aí, o que vocês acharam? Eu só achei, galera Que ia ser um pouquinho mais curto aqui, tá? Eu achei que ia pegar mais ou menos No finalzinho aqui do Do pezinho, tá? Ó Mas ele veio um pouquinho mais pra fora Mas curti demais, galera Olha só Você é louco, cara Deu outra cara pra moto Ficou muito mais top Na minha opinião Tá? O que vocês acharam, galera? E, cara Essas lentes azul Na minha opinião É top demais, cara Olha aí E vamos ver, né, galera Vamos testar Vamos ver no sol Vamos ver A noite Beleza? Logo mais Eu trago um rolezinho pra vocês aí Chaveando tudo, pai Você tá doido? Olha Ficou alinhadinho Ó Agora é só Dar o zolezão, hein, galera Parece que tá meio manchadinho aqui, ó Ah, não É É Coisa de dedo Depois eu vou limpar ele, ó Tá vendo aqui? Ficou meio Um pouquinho de gordura de dedo Depois eu dou uma limpadinha nele E já era Beleza, galera? Mas e aí, galera O que vocês acharam Dos novos retrovisões Da CG, cara? Eu gostei bastante, tá? O pessoal já pediu muito Pra me colocar esses retrovisores nela Tá? E esse azuladinho aqui, mano Eu acho que é o mais top de todos, cara Com lente azulada, ó Vamos dar Olha lá Checadinho aqui, ó Aí Depois eu ajeito certinho aí Regulo ele Mas é isso aí, galera Beleza? Vou deixar pra vocês na descrição E também nos comentários fixado O link Da onde eu comprei, beleza? Se vocês querem pagar mais barato Só clicar no link aí embaixo E comprar E é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreveu no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição Tem o link no meu Instagram No canal dos parceiros Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram JulianoGomesYT Pra vocês ficarem Por dentro de tudo E deixe também aqui embaixo, galera Seus comentários, tá? O que vocês acharam do retrovisor Tá? E se vocês não gostaram também Qual retrovisor Que vocês querem ver Nessa moto aqui Beleza? Dependendo aí Eu posso colocar Daqui um tempinho mais Outros retrovisores também Tá? Pra gente testar aí Pra gente ver Como que fica Então Deixe seus comentários aqui embaixo As suas ideias de vídeo também Dica de vídeo aí Beleza? O que vocês querem ver Na moto Sem ser retrovisor Outra peça Que vocês querem ver também Na minha moto, beleza? Vai deixando aqui nos comentários E é isso Valeu E até a próxima Fui!